Assim diz o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Anda em minha presença e se perfeito, assim diz o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós, bom para mim é se aproximar de Deus. A presença do Senhor nosso Deus é suficiente para nos proporcionar diariamente a verdadeira paz. Assim diz o Senhor Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dar. A presença do Senhor Jesus é suficiente para nos livrar de todas as obras das trevas, de todas as obras malignas e perversas. Assim diz o Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não darás em trevas, mas terás a luz da vida. A presença do Senhor Jesus é suficiente para nos livrar da morte eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A presença do Senhor Jesus é suficiente para realizar o desejo do nosso coração. É tempo, Senhoras e senhores, de buscar com perseverança e insistência a presença do Senhor Jesus. E assim diz o Senhor, buscar a mim e vivei, ó casa de Israel. É a presença do Senhor Jesus que nos proporciona a vida, a salvação e a libertação. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta maravilhosamente a sua glória e o seu poder na nossa vida, Senhor. Ó nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos prospera, nos sopra, nos sustenta, nos ajuda, Senhor, com a sua mão poderosa. Ó meu Deus, visita os enfermos, os doentes, os tristes, os abatidos, ó Pai. Aqueles que precisam de um milagre urgente da parte do Senhor, e manifesta o teu poder e a glória, Senhor. Sabe esse homem, sabe essa mulher, meu Pai, com o teu poder divino. Confirma, meu Deus, a bênção e a vitória no nome precioso de Jesus. Recebe a sua vitória.